Galera, estamos aqui para mais um vídeo Se não for inscrito, se inscreva e deixe seu like Hoje vamos mostrar as melhores novelas da Globo Top melhores novelas da Globo Então galera, se não for inscrito, se inscreva no meu canal no Youtube Aí, deixe o sininho Solta a vinheta! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri